Em nossa dieta diária, não devemos esquecer em nenhum momento que os alimentos que aumentam o nível de açúcar no sangue, são muito prejudiciais para o organismo. É fundamental manter bons hábitos, para ter uma vida saudável. Saber como evitar a hiperglicemia, e os picos de açúcar no sangue, pode ajudar a prevenir doenças importantes, como a diabetes. Mesmo no caso de quem não tem esta condição de saúde, é possível sentir alguns sintomas do consumo excessivo desses açúcares em nosso organismo. A perda de peso, o aumento da sede, e a fadiga constante são avisos, que não devem passar despercebidos. Alguns pacientes apresentam visão turva, pele inchada e sonolência. No caso de pacientes com diabetes tipo I, em segundo, a respiração e o ritmo cardíaco ficam mais difíceis. De qualquer forma, o importante é evitar esse estado, e existem métodos para fazer isso. Dicas para evitar os picos de açúcar no sangue A beba muito líquido Evitar a desidratação é um dos nossos objetivos diante da hiperglicemia. Beber muita água é uma medida preventiva, e faz parte do tratamento de recuperação. Se permitirmos que o nosso organismo se desidrate, isso trará outras dificuldades, que vão piorar o nosso estado de saúde. Qualquer líquido natural é bom, desde que não contenha açúcares refinados. Manter um registro do nível de açúcar no sangue As pessoas com diabetes, sabem que o controle é o seu principal aliado. De fato, todos devemos manter uma certa supervisão e constância desses níveis. O mais importante é medir a glicose antes das refeições. Nesse momento, a mesma deveria situar, se entre 80 e 130 miligramas de L. É normal que este indicador aumente após o consumo de alimentos. Também teremos que fazer medições depois de comer, atingindo um limite máximo de 180 miligramas de L. Atualmente, existem dispositivos especiais que nos permitem saber em segundos, como está a nossa glicose. No entanto, mesmo que você não tenha um glicosímetro, existe outro mecanismo para ter manter controle atualizado. O teste da hemoglobina é um C. O início do controle da glicose. Para aqueles que nunca controlaram seus níveis de açúcar no sangue, existe o teste de hemoglobina é um C. Este é um exame de sangue, que permite calcular o estado da nossa glicose durante os últimos três meses. É um excelente ponto de partida, para controlar esse indicador corporal. O método é baseado na medição da hemoglobina. Este componente presente nos glóbulos vermelhos captura, a glicose quando ela está elevada no sangue. Como a vida média de um glóbulo vermelho é de 120 dias, a medida indicará a glicemia média naquele período. O certo seria que todos fizessem esse exame médico duas vezes por ano. A partir disso, podemos nos cuidar melhor, e o especialista poderá nos enviar uma dieta ou tratamento especial. De qualquer forma, é sempre bom ter um glicosímetro, para manter um registro diário. Parar de fumar? Os vícios são uma fonte inesgotável de doenças. Hoje, já se sabe que existe uma relação entre o aumento da glicose e o cigarro. Portanto, uma das melhores maneiras de evitar a diabetes é não fumar? O fato de eliminar o cigarro e as bebidas alcoólicas, diminui os riscos de sofrermos de doenças cardíacas e derrames. Isso também nos leva a continuar verificando outros indicadores, como o colesterol e a pressão arterial. Controlar o consumo de carboidratos. Os carboidratos simples são os principais causadores dos picos de açúcar no sangue. Lembre-se de que, quando processados pelo sistema digestivo, eles são absorvidos rapidamente, provocando picos de glicose. Isso confirma a importância de uma nutrição equilibrada para o corpo humano. Segundo as teorias sobre os carboidratos, substituir esses açúcares por carboidratos complexos nos permite manter bons níveis de glicose e melhorar a saúde digestiva. Existem alimentos semelhantes e mais saudáveis, como por exemplo, as frutas, as verduras e as leguminosas. Finalmente, e como conclusão, é importante fazer exercícios regularmente. A atividade física permite regular a glicose e impedir sua transformação em lipídios acumulados. É possível começar fazendo uma caminhada. Devemos fazer destes cuidados algo realmente prioritário, para evitar problemas de saúde a partir de hoje. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti